E a questão ambiental também passa pela gestão das águas do país. Até amanhã, aqui em Brasília, os principais desafios e ações de proteção da Bacia Amazônica, considerada a maior do mundo, vão ser discutidas por representantes do governo e da sociedade civil. Criaram a estratégia para uma gestão compartilhada entre os países fronteriços para o desenvolvimento sustentável da Bacia Amazônica. Com esse objetivo, foi aberta, em Brasília, a Oficina Nacional do Programa de Ações Estratégicas da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA. O evento reúne representantes do governo brasileiro e da sociedade civil para discutir o tema. As oficinas do Programa de Ações Estratégicas acontecem desde agosto do ano passado em todos os países amazônicos e tem como objetivo preparar governos e sociedades para uma gestão integrada e participativa da água na região amazônica. A ideia é que os oito países que compõem a OTCA, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, divididos em grupos, identifique as prioridades e formule recomendações para garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos na região. Quem tem que fazer valer isso são nós mesmos que vivemos na Amazônia brasileira, na Amazônia internacional. Não adianta a gente ficar chorando, lamentando. Temos que sermos os atores desse processo.